Tudo certo, em algum momento da vida, sacou? Você viu um carro, tá observando? Cara, birra, eu fui flagrado, vou até botar pra minha namorada, vou dizer, meu amor, eu tô sendo perseguido. Só pra criar um caos, tá ligado, dentro de casa. Ela fala, caralho, meu amor, você corre perigo de vida iminente, você é um cara famoso, eles não podem ver um empresário na rua que eles já querem ver assim, que loucura, cara. Não sabia que ser empresário era tão difícil. Acontece. A vida do empresário é essa. Essa é a vida do empresário. Foda ser empresário do Brasil! Foda!